Jogo de Palavra As entrevistas de Rui Miguel Tovar Bem-vindos ao segundo episódio do programa Jogo de Palavra Há uma semana foi António Simões Desta vez é Manuel Fernandes Muito bem-vindo, obrigado pelo convite É uma enorme honra ter aqui um homem com tantas credenciais tanto no Sporting como antes na Cuf depois no Vitória sempre de verde e branco e também pelo meio muita seleção nacional mas antes de falarmos dos golos há um episódio que eu acho curioso e que me deparei há pouco tempo um futebol clube do Porto Cuf em que o Manuel Fernandes acabou o jogo à baliza É verdade Como é que é possível isto? É verdade, lembro-me perfeitamente isso é uma coisa histórica até porque nós empatámos o jogo Empataram? Empatámos nas Antas Eu lembro que o treinador já tinha feito as substituições e ali a dez minutos do fim mais ou menos o Conhé que era o nosso guarda-redes a sair a bola com um jogador chocou com um jogador do Porto e ficou inanimado e teve que ser substituído eu ofereci-me logo para jogar porque eu quando era miúdo muitas vezes não me deixavam jogar à frente tinha que jogar a guarda-redes e eu tinha algum jeito para jogar a guarda-redes eu ofereci-me logo e fui para a baliza sem problemas nenhum os jogadores do Porto eu lembro-me do Oliveira ou Gomes tudo a querer estar de longe e as bolas iam sempre ao lado arrematado longe e então ali foram dez minutos mais ou menos e acabámos estava um a um quando eu fui para a baliza e ficou um a um não marcaram nenhum gol portanto Portanto, o Manuel Fernandes teve que vestir a camisola do Conhé, não é? Do Conhé Era assim que se fazia E luvas? Pois, as luvas dele também Também? Isso já não me lembro mas acho que foi as luvas dele É que podia ainda ser uma era sem luvas Não, mas era com luvas Era com luvas Nesta altura já era com luvas Isso é espetacular Eu não me lembro de jogar sem luvas nos guarda-redes por acaso não me lembro Pois Não sei se sou eu para eu obinhar mas já acho que Pois, porque é não Eu lembro-me de uma vez de ter entrevistado o Mourinho o Félix Pois, o Félix E aí era sem luvas Sem luvas algumas vezes Quando é que passou a ser com luvas também não tenho essa ideia Mas o Conhé falou-me que também jogou sem luvas Mas em alguns jogos foi possível Não sei E como é que como é que se sai do Porto com um empate que era muito raro e jogar a Bolívia isso é deve encher o orgulho A Cuf A Cuf era um Rui A Cuf era um um grande clube A Cuf com o Porto discutia os jogos pelos jogos Eu lembro-me em casa no Lavradio na época de 71 72 em que a Cuf ficou em quarto lugar e o jogo decisivo foi no Lavradio e nós tínhamos que ganhar para passar o Porto para o quarto lugar para o quarto lugar dava acesso às provas europeias o quinto não dava e então eu aí a 5 minutos o fim uma bola cruzada da direita para o lado esquerdo o capitão Moro mete para dentro e eu de cabeça marquei o gol ao Rui que faltava aí 5 minutos 10 minutos para acabar já não mas e fomos nós à Europa e o Porto não foi portanto isto foi em 72 E a estreia europeia de Manoel Fernandes? A estreia europeia foi a minha estreia europeia foi nessa porque o A Cuf só foi teve na Intertoto havia uma taça que era a Intertoto e isso também fomos algumas vezes mas da taça UEFA foi só nessa vez Eu depois também me lembro de ver nos jornais da época que marcou ao Kaiser's Open da Alemanha Perdemos 3-1 em casa marquei o gol eu andava na tropa treinava no União de Laria eu estava na tropa em Laria Durante a semana treinava no União e ao fim de semana jogava pela Cuf Mas era assim? Entrava de caras? Entrava de caras na equipa Ah porquê? Porque o treinador punha-me a jogar Ok Até que como não treinava se calhar com não era a mesma coisa que treinar A União estava na primeira divisão também? Não, estava na segunda Estava na segunda Pergunto isso que o treino podia ser diferente Pois diferente Menos exigente Sim, talvez não sei Agora que eu uma vez a jogar com o Sporting apanhei uma rotura e fiquei alguns um mês quase sem jogar porque foi uma rotura forte por não estar se calhar tão preparado como devia de estar Ok E eram jogos violentos quando nós jogámos para as provas europeias era jogar à quarta Claro E pronto E lembro que com a Casa Lota perdemos 3-1 em casa e fizemos o golo e fomos no segundo jogo à Alemanha e ganhamos 1 a 0 Gol do Eduardo Fez o Eduardo o golo Fez o Eduardo o golo Que era um homem que tinha jeito para marcar golos na Europa E quase que marcávamos o segundo Foi Foi, foi Como é que era na altura a diferença entre o futebol alemão e português? O Casa Lota na altura era das melhores equipas alemãs e era tinha um lateral esquerdo que eu agora que era muito conhecido da seleção alemã que era um lateral esquerdo fabuloso e pronto mas demos luta demos luta em casa ainda experiência se calhar internacional levou-nos a cometer alguns erros e eles aproveitaram bem ganharam-nos 3-1 mas fora nós defendemos nós tínhamos uma equipa consistente a defender e no contra-ataque o Eduardo fez um golo e portanto pronto foi uma vitória na Alemanha porque as equipas alemãs as equipas portuguesas acho que nunca tinham um ganho na Alemanha foi a Cufa primeira é possível sim é possível muito possível disseram claro e como é que foi o golo do Manuel Fernandes em casa em casa foi ali um foi uma questão de oportunidade ali um ressaltos a bola o Fernando foi com a bola para a esquerda e e houve ali um ressalto e eu com o pé direito aproveitei que eu estava sempre ali à espera eu jogava a estrema de direito como sabes é verdade não que eu jogava a estrema de direito mas estava sempre dentro da área porque era é o teu habitano era o que eu gostava era jogar ali perto do golo e e na Cufa mesmo assim a estrema de direito tem 5 épocas porque a primeira época eu joguei sempre pelas reservas só fui convocado 3 ou 4 vezes para a equipa principal e mesmo em 5 épocas fiz 40 golos para um jogador que joga a estrema de direito na Cufa ótimo é excelente uma média de 8 golos por época é muito bom para um estrema de direito da Cufa é muito bom e pronto mas a Cufa era um grande clube eu estou-te a dizer em termos de condições de infraestruturas de infraestruturas em termos de condições de trabalho para eu cheguei ao Sporting e o Sporting treinávamos num pelado a Cufa tinha dois campos relevados qual deles o melhor para treinar isso a companhia na altura a companhia União Fabril dava-nos tudo o que nós queríamos eu lembro-me quando fui para a Cufa ganhar mais dinheiro na fábrica do que ganhava no futebol mas pronto eu recebi se houver 20 contos na altura na mão para assinar e tinha 800 euros de ordenado e depois tinha 1000 euros na fábrica na altura o trabalhador da Cufa já ganhava um conto de regia e portanto já tinha 1000 escudos quer dizer ganhava 1000 escudos 1000 escudos e era 1000 escudos e portanto eu tive sempre a Cufa foi para mim uma forma de conduzir a minha vida porque eram era tudo era muito rigorosos para representar dignamente a companhia União Fabril íamos ao estrangeiro jogar íamos todos com fatinho gravata com o emblema da Cufa tudo bem vestido e no Sporting como é que era no Sporting os primeiros 2, 3 anos aquilo era cada um levava a sua roupa um ia de chinelos e portanto eu estranhei tudo isto estranhei tudo isto dois mundos dois mundos diferentes mas depois o Sporting começou a ser diferente também e já íamos todos também com o nosso fatinho mas pronto eram épocas diferentes eram épocas se calhar o Benfica e o Porto eram a mesma coisa os clubes não tinham nada agora a Cufa tinha porque estávamos a representar se calhar a melhor companhia de Portugal sim um clube empresa era diferente é um clube empresa claro de volta a esse jogo europeu com o Kaisers Walton e porque o Manel disse que estava na tropa uma coisa é chegar ao fim de semana e isso é fácil porque ao fim de semana não havia tropa portanto o Manel saía do quartel se calhar à sexta-feira à sexta-feira ia a uma carrinha da Cufa pescar-me ao quartel de volta para o barreiro para o barreiro não para o estágio nós íamos ao estágio à sexta-feira chegámos ao domingo e íamos para o estágio à sexta-feira e uma carrinha da Cufa ia-me pescar ao quartel porque eu ainda não tinha carro ia-me pescar ao quartel e levava-me para o estágio e agora a minha pergunta é num jogo europeu à noite como é que foi solucionada essa lembra-se porque esse jogo com o Coelho da Auton foi uma quarta-feira à noite eu não sei se foi à noite ou à tarde pois ou à tarde a mim dá-me a ideia não dispensável a Cufa levou quando eu me apresentei no quartel do IR7 em Laria foi um diretor comigo e esse diretor que era sobre a riga foi falar com as pessoas lá da coisa que eu era profissional de futebol e que fazia falta na equipa e se podiam dispensar pronto e assim foi eu depois depois foi mais fácil porque eu terei a especialidade e a recruta em Laria e depois fui para o arquivo geral do Ministério do Exército onde trabalhava onde trabalhava das 8 às 11 e ia logo para o treino porque os treinos da Cufa eram à tarde porque havia jogadores que trabalhavam na fábrica e só treinávamos à tarde e no Sporting qual é que era a sua vida em Lisboa? em Lisboa não em Sarilhos em Sarilhos então ia de Sarilhos para é gira ia de Sarilhos para Lisboa todos os dias e se já tinha carro e os treinos eram de manhã? os treinos eram de manhã a maioria dos treinos eram de manhã às vezes já havia diário mas a maioria era de manhã e eu lembro perfeitamente que na altura havia muito trânsito na Ponte 25 de Abril naquela fase já havia começou a haver muito trânsito e eu tinha que sair de casa às seis da manhã para passar a Ponte a um quarto para a chete sério? era porque senão podia não chegar atrasado ao treino e eu gostava de ser o primeiro a chegar ao Alvalade eu gostava de ver o ambiente de ver as pessoas que trabalham lá gostava de estar eu falava muito com as pessoas e portanto mas levantava-me porque eu deitava-me muito cedo e eu vivia só para o futebol naquela fase vivia só para o futebol até ter sucesso até sentir que tinha agora já ninguém me tirou o número nove e portanto eu fui sempre tive foi sempre assim eu tive eu não me gostava nada de levantar as seis e depois chegava muito cedo as pessoas iam lá os sócios isto parece um filme mas não é é real pacificação mas é real os sócios do Sporting habituaram-se a ir tomar o pequeno almoço connosco lá no ninguém nos dava pequeno almoço havia lá um barzinho que era o bar do Hermínio e a gente está ali a tomar um pequeno almoço e os sócios estavam sempre até estavam lá primeiro que nós para estar perto de nós portanto era tudo diferente hoje isto é impossível claro e trazia alguém consigo não trazia então não trouxe tantos mais tarde mais tarde o Futre teve um ano a vir comigo é verdade um ano depois a única época do Futre teve uma época e como é que ele era veio sempre comigo ele é um miúdo espetacular ele é é o Futre é o Futre é puro mas ele vinha do Montijo ele vinha do Montijo de táxi não vinha de cabinete vinha de táxi até à minha casa isso é quanto tempo? de táxi é 10 minutos ok vinha até à minha casa táxi chegava ao meu carro dizia bom dia e deixava-se dormir dormia mais de uma horinha até 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 ao estádio até ao estádio mas o Futre era impecável depois foi o Fernando Mendes também ah também vinha comigo também que ele é de Montijo também vinha comigo algumas vezes e pronto eles eram jovens não tinham ainda carta e vinham comigo pronto e vinham e iam comigo às vezes ficava a almoçar se eu ficasse a almoçar a Lisboa eles ficavam a almoçar também lá comigo ah também era assim era mesmo dependente tinha que ser é que nós nós tínhamos uma coisa boa que reuníamos muito em almoços os nossos os jogadores nós gostávamos de brincar uns com os outros era um espírito eu acho que o Sporting teve sempre um espírito espetacular nesse aspecto eu sei das histórias que o Manuel me contou que o Malcolm Allison no tempo do Malcolm Allison na única época 81-82 de facto havia esse havia esse espírito mas isso era era com todos os treinadores era com ou melhor na sua era de Sporting foi sempre assim? o Malcolm Allison queria mesmo que nós fizéssemos dizia mesmo que queria que nós estivéssemos em contato uns com os outros almoçar juntos se é juntos e ele ia? não, não não se metia nisso não se metia nisso só queria promover era só jogador só queria promover e nós tínhamos um espírito por reto tínhamos uma equipa uma mais com os jovens a integrar também os jovens os miúdos chegavam à equipa principal estavam à vontade connosco quando eu cheguei à equipa da Cuf se calhar até tratei alguns jogadores para o senhor e coisas sim é o costume para você hoje não naquela altura nós punhamos os miúdos à vontade e eles integraram-se sempre bem e o Sporting na altura eu aqui há dias estive a ver uma equipa nossa onde nessa equipa de 11 jogadores estão 6 jogadores que eram na formação do Sporting no 11 inicial era muito comum era excelente 11 jogadores da formação do Sporting no 11 inicial naquela fotografia que está lá portanto eu tenho lá montes de fotografias de equipas e tem muito o Sporting de antes se calhar também não se ia buscar tanto aos transgérios como se vai hoje não havia oportunidade de ir buscar tanto e apostava-se nestes jovens e se calhar muitos deles tiveram boas oportunidades e conseguiram ter sucesso claro e agora eu gostei sempre de estar com os miúdos o Fernando Menos ainda hoje brinca comigo e tal é o Marguila todos mas ainda brinca comigo mas eu dava-lhe sempre uma liberdade dava-lhe sempre punha-lhe sempre à vontade e de facto ele foi foram os dois que mais que tiveram comigo na altura também uma vez o que era o futebol de hoje e antigamente houve uma altura em que vinha do Montes Jogadores do Barredo e de Setúbal e nós vinhamos todos e um de Sesimra vinhamos todos num carro para não gastar gasolina é verdade para não gastarmos gasolina a gasolina aumentou muito de um momento para o outro e a gente vamos poupar deixávamos o carro o ponto de encontro era em Coina que era ali perto de Setúbal perto do Barreiro perto de Serilhos ficávamos ali e depois ficavam ali os carros e vinhamos num carro só quatro ou cinco vinhamos era assim outros tempos que eram assim mesmo sim o Manuel estava a falar de jogadores de contratações eu sei que o Sporting nos anos 70 contratou o Keita que era um jogador o melhor jogador que eu vi em Portugal sério estrangeiro o melhor estrangeiro que eu vi em Portugal as pessoas não têm a noção do que é o Keita o que era o Keita ele faleceu agora há pouco tempo e aquilo que eu posso dizer e não tenho vergonha de dizer isto que eu joguei com ele e ele já vem cheio de mazelas já vem ali daquelas que eu gostava de o ver porque nós na altura não tínhamos oportunidade de ver não havia o que é hoje mas gostava de o ver com menos idade quando ele foi craque no Santo Antieno onde ele partiu aquilo tudo e eu vou-te contar uma história se calhar já te contei não sei mas conto muito esta história dele nós fomos no dia 10 de junho íamos fazer um jogo a Paris com o Benfica nesse dia não foi com o Benfica e chegámos a Paris e tal lá no campo e o Keita chegou-se ao pé de mim e que pá hoje vais ver quem é o Salif que está e eu hoje hoje porquê pá hoje é um jogo a brincar pá hoje é um jogo está bem que o Benfica é sempre a sério mas é um jogo que não é oficial não mas vê quem é o Salif que está Rui eu vou-te dizer com tanta sensibilidade eu fiz um grande jogo marquei o golo da vitória ganhámos 2-1 ao Benfica mas até estava enverguinhado de jogar ao pé dele ele partiu aquilo tudo ele ia pescar a bola ao petelho só parava na área adversária eu nunca ouvi corretante porque ele queria demonstrar aos franceses quem foi o Salif que está ele depois explicou-me não é que ele foi craque eu fui ele não disse craque mas eu fui um grande jogador do Santatiano o Santatiano foi campeão comigo duas vezes e nunca mais foi e eu tenho aqui o meu prestígio para eles verem quem é o e pronto e de facto ele fez um jogo que eu nunca vi quando ia-me jogar à pova do Varzim que estava lá o Zé Maria ele encostava-se eu disse Salif para a frente e ele o Zé Maria com a bola nos pés fazia coisas diabólicas fazia coisas extraordinárias e como é que se chega ao que está como é que foi essa contratação a contratação segundo o João Rocha me disse o João Rocha passava férias em Medidorm e até me pagou lá dois anos seguidos de feiras em Medidorm só dois anos depois já não pagou mais e pagou-me dois anos seguidos em Medidorm e acho que ele o Keita estava lá em Medidorm e ele falou com o Salif que está tens que ir para o Sporting porque alguém na praia se calhar encontraram-se e disseram quem era o Salif que chegava no Valência na altura mas acho que acabava o contrato com o Valência tu tens que ir para o Sporting o contrato que ele deu não sei sei é que ele foi jogar para o Sporting e estreou-se no meu segundo ano do Sporting com o Jimmy Iago mas o Jimmy Iago matava a gente toda era? ui Jesus era treinos no plá ele adorava ele chegava eu nunca vi uma coisa igual ele apitava no balneário e eu apitava e tínhamos que vir logo atrás dele para começar a correr à volta do estádio à volta do estádio na calçada cá fora cá fora cuidado dá voltas ao estádio e a gente uma coisa incrível era uma coisa incrível mas nós à décima terceira jornada íamos com sete pontos do Benfica de avanço do Benfica que era o segundo à décima segunda fomos a Setúbal jogar lembro-me perfeitamente e nós demos falhámos golos e o Setúbal no último minuto um autogol perdemos o jogo um a zero e eu depois eu e o Keita eu comecei com ele não descia o esforço ok uma dores na varilha o Keita também nasgava eu nasgava o Keita o Manuel aguentou-se mas os nossos suplentes eram dois minutos de junho já era o Libânio e o Garcês e nós ficámos uns tempos fora e a equipa ressentiu-se e começámos a perder pontos e depois acabámos por ficar atrás do Benfica porque ainda fomos discutir ao estado da luz porque nós em casa ganhámos 3-0 ao Benfica 3-0 ao Porto mas a jogar de uma forma a jogar com um andamento extraordinário sim sim o Jimmy Hagan era conhecido por isso era conhecido por isso mas depois no Benfica perdemos perdemos 2-1 estamos 1-1 e a acabar o jogo o Xalana faz 2-1 e o Benfica aí passou por nós e depois ficámos ainda em segundo mas a uns pontos do Benfica portanto o Jimmy Hagan era era assim ele via assim tinha que ser como ele queria e pronto e nós na altura também éramos miúdos eu queria era triunfar no Sporting queria ajudar o Sporting nós nem pensávamos que aquilo era uma violência mas eu só uma vez isto é verdade eu só uma vez deu um treino à tarde porque eles matavam se ele dá de manhã e à tarde matava a gente de tudo só uma vez deu um treino à tarde é daqueles dias que a gente chega lá e não apetece nada e a gente era assim eu ia muitas vezes à frente e tal come on come on e a gente não não obtecia come on uma vez duas vezes come on come on não íamos banho às 4 horas aqui no Iavalade fomos fazer treino há castigo castigo porque não era por nada nós não estávamos aqueles dias que estávamos todos estávamos todos mesmo nas lonas mesmo nesse estilo o Malcolm Allison era diferente? era diferente porque vinha com outro conceito era diferente o Allison tinha o Roger Spray já o Radizic era o primeiro era o Radizic o Radizic era era terrível mas o Radizic preparava-nos muito bem na pré-época nós fazíamos para épocas na Bulgária fizemos dois anos na Bulgária e ele preparava-nos muito bem lá nas montanhas muito bem e depois sabia o Radizic era um grande preparador físico e também era um belo jogador não é? porque ele acho que quando participava no mainho não era esse? não não era o Pivarnic o Pivarnic o Pivarnic era bom era bom de bola o Radizic o Radizic não não buscava nada não buscava nada de futebol não é de jogar a bola mas como preparador acho que foi um dos melhores preparadores que o Sporting teve sinceramente foi ele e já que estamos agora sim a entrar na na e o Manuel falou da força de jogar no Sporting de ser titular de ter o número 9 quando é que começou a ser o capitão quem é que o nomeou capitão? o Pivich o Pivich o Pivich em 78 logo em 78 em 78 ok o Pivich não sei o que é que ele viu em mim sinceramente não sei o que é que ele viu pelo menos viu se calhar que eu era um que defendia muito bem o Sporting e se calhar viu isso mas ele o Pivich disse o capitão da equipa vai ser o Manuel Fernandes não foi logo no início da época mas foi passado há alguns tempos porque ele só teve lá uma época no Sporting os treinadores só estavam uma época e é pena porque houve ali treinadores com muita qualidade que pediam o Tochaco por exemplo claro era um treinador que merecia estar 3 ou 4 ou 5 anos no Sporting porque era um treinador excelente isso portanto tanto que foi para o Real Madrid e só teve um ano e portanto agora já agora isso deve-se a quê? pá não sei João Rocha as coisas os sócios às vezes pressionam eu acho que o João Rocha era muito pressionado por alguém não sei porquê era muito pressionado por alguém e muitas vezes se calhar informava-se com pessoas que não se devia informar e não se informava com quem se devia informar ele podia pedir a opinião por exemplo a mim que era capitão mas ele não pedia porque eu acho que o Tochaco foi um dos melhores treinadores que passaram para o Sporting com toda a sinceridade do Rui sim sim eu sei e o passado dele o currículo dele depois de sair do Sporting ele era um miúdo ele era quase da minha idade é então o Tochaco hoje eu tenho 72 ele deve ter 73 ou 74 não tem mais portanto era quase da minha idade e qual era a grande virtude dele? já aqui falámos do Hagen e do Alisson do Tochaco é o futebol inglês ele obrigava-nos não era obrigar ele transmitia-nos uma força muito grande ele queria jogar é um futebol de ataque como nós gostávamos futebol de ataque com jogadores tínhamos bons jogadores e nós ganhávamos 6 ganhávamos 4 ganhávamos 5 e depois tivemos ali uma quebra como todas as equipas têm mas ficámos em segundo lugar com ele ia fazer um campeonato extraordinário eu já não me lembro bem onde é que se nós com as equipas grandes ganhámos perdemos eu tenho lá tudo apontado tenho lá eu tenho lá o meu livrinho tenho os meus jogos todos e portanto mas foi uma pena porque eu acho que ele no ano seguinte ia ser ainda muito melhor depois de conhecer a realidade do futebol português ia ser muito melhor treinador e faltou um bocadinho de paciência se calhar ao João Rocha porque o João Rocha é que mandava claro sim depois sendo pressionado por outros se calhar deixou-se envolver e o que é um facto é que ele nem sequer acabou a época ele foi sem amor em abril foi o Pedro Gomes que ficou o Pedro Gomes ficou dois jogos ou três e já agora e porque falou na época seguinte quanto ao Chaco devia ficar na época seguinte na época seguinte 85-86 é quando o Manoel Fernandes foi com o Manoel Zé é o Bola Prata foi com o Manoel Zé foi com o Manoel Zé começou com 5 gols ao Penafiel foi 5 foi o e ao fim da quarta jornada já tinha quantos golos foi 11 12 golos 12 e sabes o que é que aconteceu sabes o que é que aconteceu não sabes nessa época no final da época não não depois de marcar aí 12 golos não à oitava jornada já tinha aí 12 golos e o Manoel Zé dá a equipa vamos jogar ao Estado das Antas com o Porto com o Porto o Manoel Zé dá a equipa e ficou tudo boca aberta e diz assim eu hoje vou fazer uma coisa que vai ficar tudo espantado mas é a minha cabeça é a minha decisão mas ninguém esperava que deu a equipa pôs o Jordão e o Mid e eu não eu não joguei foi o único jogo que eu fui suplente no campeonato nacional ah foi para o banco o Manoel Fernandes foi para o banco não estava mal nem nada nada tinha marcado 12 golos nas primeiras 7 jornadas pô e o Sporting o que é que fez nesse dia? perdeu 2-1 e eu não entrei 90 minutos no banco? no banco e o Porto a ganhar? o Porto a ganhar até e depois e depois ele vinha aí eu fiquei chateado fiquei mesmo não não fiz nada para prejudicar nem a ninguém mas fiquei fiquei triste porque acho que é injusto há coisas que são injustas e essa foi uma delas mas ele reconheceu no fim tanto que veio a correr atrás de mim que eu pirei-me logo para acabou o jogo eu pirei-me logo para tomar banho e ele veio a correr atrás de mim a dizer já fiz porcaria a partir de agora és tu e mais 10 isso não é um problema meu isso é um problema seu não tenho nada com isso quer pôr a jogar ponha quer pôr a jogar não ponha estava mesmo mesmo chateado claro nunca tive tão nunca vi uma injustiça tão grande como foi aquela e depois foi o Jordão quem gostou quem gostou o Jordão depois? o Mida era bom jogador digamos que o Mida era bom jogador que veio do Arsenal inglês sim era bom jogador mas o Jordão nunca mais jogou também mas porquê qual é que é a desculpa tem a ver com feitivos ele jogava com dois avançados jogava eu e o Mida pronto e foi quando eu ganhei a bola de prata eu acho que ele também tem mérito de eu ter ganho a bola de prata mas fiquei surpreendido por aquilo que ele fez fiquei surpreendido ele não gostava nada falava comigo antes do jogo porque eu acho que merecia uma justificação não só pelo meu passado do clube mas também porque era capitão de equipa e não se justificava ele tirar-me chegava ao pé de mim e dizia anda cá eu estou a pensar nisto naquilo naquilo e eu resolvia se você acha que é assim se é para ganharmos o jogo tudo bem mas não mas não não disse nada eu normalmente se fizesse uma coisa desta de um jogador eu falava com ele estou a pensar outra coisa qualquer treinador fala nisso mas pronto isso já passou eu falo bem com o Manel o Manel Zé ele fez um trabalho olha ganhei a bola de prata no ano dele e isso eu não posso esquecer claro e já tinha quantos anos o Manel? 35 35 mas eu ganhava mais bolas de prata mas eu ouro e eu era capitão de equipa eu era capitão de equipa da Sporting eu marcava bem livros diretos eu marcava bem penaltis eu marcava tudo e eu queria os meus colegas felizes e dava-lhes a eles a oportunidade de marcar os golos de penalti marcar os livros e isso reparei os penaltis há lá uma época em que é o Sousa e o Salcedo o Sousa o Salcedo o argentino o Salcedo também marcou penaltis para eles andarem felizes portanto que eu quando ganhei a bola de prata com 30 golos marquei os penaltis em 9 penaltis marquei os 9 portanto eu se quisesse era eu que marcava mas não eu queria que o Jordan andasse feliz que o Mida andasse feliz e pronto acho que é o papel de um capitão de equipa eu não me prejudiquei nada podia ter mais uma dúzia ou duas dúzias de golos podia mas não acho que a equipa está à frente de tudo isso claro e eu acho que foi bem e pronto livros diretos eu andava dois passos atrás e metia a bola nem se aconteceu no final da taça com o Braga com o Braga esse gol com o Braga mas tem outros outros golos assim só dava dois passos não é nada aliás essa final é estranha que o Manuel Fernandes marca livre direto e o Oliveira acho que o marca de cabeça marcou um golo de cabeça supostamente era ao contrário é verdade mas esse jogo foi foi giro com o Alisson isso foi com o Alisson foi giro foi giro porque eu disse ao Mr. Alisson Mr. eu eu quero como capitão na outra taça que ganhei não era capitão de equipa e eu quero ir receber a taça portanto veja lá eu estava cheio de pubalgia eu estava cheio de pubalgia e ele sabia que eu estava eu acabava os jogos todo roto mas eu jogui até à final da taça de Portugal e disse a ele que hoje isto dói-me mas eu quero jogar o joguinho todo para ver se recebo a taça o gajo aí a 10 minutos do fim estávamos a ganhar 4 a 0 disse para o Jaime Lopes vira o 6 ao contrário é para sair o 6 mas vira o 6 ao contrário que eu não eu comecei não 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 e ele depois lá virou o 6 porque era assim nós tínhamos aquele grupo foi um grupo extraordinário foi um grupo maravilhoso e nós tínhamos esse espírito de juntarmos muito convivermos muito quando íamos todos quando pedíamos ir todos íamos todos quando não pedíamos alguns porque faz parte também não podiam ir mas a maioria ia quase tudo éramos uns leões é verdade éramos mesmo leões a sério naquele ano ninguém nos passava e já agora nesse ano de 86 mas não nessa época já é a época seguinte 86, 87 o Manoel Fernandes tinha 35 marca os 4 gols ao Benfica no 7 a 1 pois foi tinha 35 ainda tinha em 86 dezembro já tinha 36 tinha 36 não tinha 35 35 e o Manoel fazia 36 no final da época em junho e o Manoel Fernandes faz 7 rematos nesse jogo 4 golos e os outros 3 rematos é reputado 1 a 0 de Mário Jorge é um remato de Mário Fernandes o guarda-rex do Silvino e o Mário Jorge na recarga mandou ali um eu tenho lá esses golos todos estão guardados como é que explica esse dia com 1 a 0 ao intervalo o que é que se passou olha Rui eu vou dizer com toda a sinceridade o jogo qualquer jogo Sporting Benfica era sempre disputado ataque a ataque e a primeira parte foi de facto nós tivemos mais ascendente mas não não foi um ascendente que estávamos a ganhar 1 a 0 o Benfica teve uma oportunidade de cabeça que o Damas fez uma boa defesa acho que foi o Rui Águas de cabeça que o Damas fez uma boa defesa e depois na segunda parte a gente faz o 2-0 eu fiz um canto que eu combinei com o Zinho e disse Zinho bola aí ao primeiro posto que eu vou aparecer foi mesmo não estou a inventar estou disse ao Zinho mete a bola ali ao primeiro posto e o Zinho ele tinha tecnicamente era muito bom o Zinho cruzou com tenso vinha do Braga não era? vinha do Braga cruzou o tenso e eu antecipei-me acho que foi o Odito e desviei de cabeça e fiz o gol o Benfica ali aos 16 minutos da segunda parte o Vando de cabeça faz o 2-1 e nós depois acelerámos o Benfica ainda teve ali uma reação a tentar chegar ao 2-0 mas quando fizemos o 3-1 o Benfica caiu animicamente e nós aproveitámos o Benfica bloqueou nós movimentámos eu perguntava o Oliveira era meu é meu amigo é da minha terra é de 6-10 central do Benfica central é de 6-10 e eu perguntava o que é que se passa quando havia 5-1 o que é que se passa não sei nós movimentámos eles não conseguiam nos acompanhar e apareceu a partir do 3-1 foi o 4-1 5-1 6-1 7-1 e portanto foi é jogos que acontecem mas nós merecemos nós nunca parámos nunca tínhamos dois jogadores meio campo diferentes um mais tecnicamente que era o Zinho o Oceano era um boxe to boxe a correr ali aguentava 90 minutos e mais 90 se fosse preciso e depois tínhamos o Litos que era um miúdo que estava a aparecer muito bem para a esquerda o Mário Jorge não o Litos para a direita e o Mário Jorge para a esquerda e pronto eram miúdos da formação Fernando Mendes a lateral esquerda quem é que era o Gabriel o Gabriel eu tenho lá a fotografia mas acho que é o Gabriel o Gabriel era o lateral direito não sei se ele jogou nesse jogo mas eu acho que jogou o Gabi jogou no Xena jogou jogou que eu fiquei com a bola ele queria a bola ele é que apanhou a bola e eu disse o Gabi esta bola hoje é para mim não para lá para marcar os 4 golos não para marcar 4 golos se fosse para os 4 golos eu não te pedia a bola podia ser mas a minha filha faz anos hoje vou-lhe oferecer a bola do 7 a 1 assinada por nós todos ah sim está bem então deu uma bola deu uma bola tudo assinadinho e eu entreguei à minha filha que ainda hoje já tem guardada nem guardada e portanto eu acho que foi era o o esse jogo foi foi nós tu disseste quantos remates que a gente tem 7 né não o que o Manel fez 7 7 remates fiz 4 golos e acho que os outros 3 permitem a recarga dos golos dos golos é possível não sei o primeiro é eu tenho lá eu tenho lá o primeiro foi lembro que o Mário Jorge até bateu a 5 o pé a bola bateu no chão e o Silvino vai com a mão e houve um que foi um desvio de cabeça do Litz acho eu de cabeça e o Mid faz o gol o Mário Jorge houve ali 2 ou 3 ressaltos também aproveitou fez o segundo gol e depois eu acho que o aquele melhor gol foi o Litz que faz uma jogada para a esquerda e eu depois fiz-lhe assim e ele mete mesmo a bola para eu em voo de cabeça meti a bola com força eu cabeceava bem as pessoas pensam que eu não que ele de cabeça era eu tenho lá tenho lá uma uma cassete com 100 golos eu marquei mais mas tenho 100 golos e desses 100 golos 17 foram de cabeça e 17 foram com o pé esquerdo portanto bom eu tinha um pé esquerdo também quando era para estar também era colocado sim sim e isso continuou no Vitória porque o Mano Fernandes não acabou a carreira eu estou convencido no Vitória se não não sou operado ao Malar e se não apanhasse uma retura muscular que foi forte ganhava a bola de prata eu fiz 16 golos no campeonato e o que ganhou foi com 21 e eu tive aí eu só joguei em 20 jogos ok só joguei 20 jogos boa e marquei 16 golos em 20 jogos no campeonato sim sim e chegou à seleção voltou a chegar à seleção fui para a seleção e marcou à Suécia à Suíça à Suíça a qualificação para o Europeu 88 pois foi e foi lá em Berna foi na Suíça foi em Berna marcar um gol pelo Vitória também é uma honra pois foi e voltar a jogar com o Estradão e com o Zezinho e com o Mezar aí fui eu que disse ao Fernando Oliveira o Mezar já o Alisson queria o Mezar ponto e o Fernando Oliveira ligou para mim este gajo está-me aqui a pedir o Mezar oh Fernando se está-te a pedir é porque tem gosto o Mezar foi o melhor guarda-redes que eu ele e o Damas foram os melhores guarda-redes que eu conheci mas diferentes 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 porquê? o que é que marcava um e o outro? o Mezar tinha escola tinha escola o Mezar a lançar a bola isolava um jogador é como se fosse o Molinarzico no Porto por exemplo é verdade o Damas o Damas era elegante a defender o Damas era um para mim o Damas eu sou suspeito porque o Damas era o meu ídolo que eu também tinha a mania que era guarda-redes e o Damas era um dos meus ídolos e então o Damas quando eu cheguei era ele o meu capitão ele teve aquela infelicidade porque o Damas eu acho que o Damas não queria sair do Sporting queria ficar toda a vida no Sporting mas aquela reação dele naquele primeiro ano o meu primeiro ano do Sporting com a Académica o jogo, não é? com a Académica 3-3 3-3 e pronto depois o João Rocha achou que era melhor ele sair mas sabia que o Damas um dia voltava e voltou porque ele andou por vários clubes mas o coração dele era do Sporting o Damas sentia eu sentia isso e depois quando ele chegou já era o capitão dele pois engraçado mas o Damas para mim era tudo o Damas e por falar em guarda-redes o Bento como é que era? o Bento o feitiço não o Bento era o Bento era aquele era aquele jogador irrequieto parece que estava sempre acelerado estava nervoso mas não é nervoso na baliza porque ele tinha um reflexo extraordinário eu acho que o Bento era a concentração e o reflexo ele era extraordinário nisso não era muito grande hoje o Bento se calhar hoje querem-se ao guarda-redes grandes o Bento hoje tinha se calhar alguma dificuldade mas o Bento já sabia jogar com os pés sabia e defender bem o reflexo dele ele era muito e depois os jogadores os jogadores do Benfica e da seleção quando ele ele enervava-se muito e então o Carlos Monero outros jogadores começavam a picar-o mas ele ele era espetacular eu tive um problema com ele como tu sabes um problema que não foi problema naquele do jogo do 3x1 eu depois falei com ele nós até fomos ao programa do Carlos Cluj ao Padua foi tivemos ele chamou lá os dois eu sou amigo da mulher dele e era amigo do Bento e portanto o problema foi uma agressão que resultou em expulsão não é esse jogo o problema foi uma bola eu coloco a bola no Lito e o Lito mete-me logo e eu vou exilado e ele vai a sair e eu deixo o meu pé porque ele podia largar a bola e eu mas não lhe dei pontapé nenhum nem nada só que ele tinha levado não sei quantos pontos em Famalicão e estava traumatizado com isso e ele eu tenho lá o filme ele veio com a bola e com esta parte diz-me sempre diz-me assim é sempre a mesma e ele mandou-me assim eu vi a bola na mão ele deu-me uma porrada não era para eu cair para trás mas eu sabia que ia pronunciar a minha equipa e ele fez-me assim e mandou-me cair e o árbitro só tinha que marcar as penaltis e expulsão ele depois viu o que é que fez de certeza mas não não depois falámos tivemos não nós já émos todos ali da zona era tudo sim sim é verdade é verdade imagina você havia jogadores da bola eram muitos jogadores da liga daquela zona há bocado o Manuel falou do João Rocha e das suas decisões imprevidentes de ouvir quem não deve o Manuel Fernandes já como adjunto também sentiu isso na pele com certeza no avião o Salzburgo-Lisboa não me falas nem isso com o Sousa Sintra o Sousa Sintra eu gosto muito do Sousa Sintra primeiro ponto acho que o Sousa Sintra é uma das pessoas que acredita muito em mim e aquilo que eu posso dizer é que o Sousa Sintra mal tomou aquela decisão mal aconselhado muito mal aconselhado ele é o menos responsável por isso mas é responsável porque era o dono era o dono das decisões e não falou se calhar com quem devia e o que acontece é que o Sousa Sintra entendeu o Rui eu vou te dizer uma coisa se houve jogos que o Sporting não merecia perder era aquele o Sporting mandou quatro bolas no poste não entrava uma bola o Sporting teve 20 oportunidades de gol flagrantes e eles cada vez que iam à beleza faziam um gol o segundo gol está na hora nós passávamos as eliminatórias um remate de longe mas eles não tiraram o gel não tiraram o gel da área pequena e um remate de longe o Costinha vai agarrar a bola à vontade a bola espinchou no gel e bateu-lhe aqui e entrou para dentro e eu disse olha para isto fomos para o prolongamento e ainda mandámos mais duas bolas no poste o Figo fez um jogo extraordinário fartou-se de correr e a bola não entrava e num canto eles fazem o 3-0 e fomos eliminar se eu sou assim até alguém que lhe dissesse se ele falasse comigo ou que lhe dissesse o futebol tem destas coisas isto é impensável o Sporting ser eliminado neste jogo claro porque o Sporting fez tudo para ganhar o jogo merecia ganhar não era ganhar era golear esta equipa e a bola não entrava não sei o que é que eu lembro-me que na eliminatória anterior acho que eu com o Selvig em Glasgow também foi um jogo do Sporting muito bom e o Sporting empatou perdeu não me lembro já 0-0 porque depois ganhou 2-0 2-0 não ganhamos 2-0 foi 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 em Alvalade mas lá em Glasgow foi um jogo foi um jogo foi 0-0 parece foi um jogo extraordinário e foi 0-0 foi verdade é verdade portanto em Salzburg é a mesma medida só que o Sporting foi eliminado foi eliminado e ali não foi depois não mas aquilo que sabes que eu era adjunto do Robson e vinha ao lado dele num avião e mas antes eu fui eu ia ver eu vi ali um aglomerado de jogadores de diretores de presidentes núcleos tudo ali a rodear o Sintra e eu pus-me ali a ouvir pus-me aqui a uma distanciazinha mas a ouvir o que eles estavam a dizer sim e o Sintra foi na conversa dele tanto que o Sintra mais tarde disse que foi a maior ageneira que fez na vida como presidente do Sporting foi despedir o Bobby Robson ele disse isso claro reconheceu mas eu senti a pressão que ele sentiu depois nós íamos no avião o avião levantou e o presidente Sousa Sintra pediu à hospedeira para dar uma palavra aos Sportingistas e eu digo se isto vem confusão e eu estou ao lado do Robson e o presidente Sousa Sintra diz meus queridos Sportingistas hoje é um dia muito triste para todos nós perdemos a eliminatória por culpa do Robson eu olhei o Robson ouviu falar do nome dele what calma já falo já falo e eu gosto porque jogou contra centrais que nunca tinha jogado contra ele nem sabe o que é jogar não sabia o que era jogar contra centrais mas foi as pessoas que lhe disseram o Sintra nessas coisas era muito impulsivo ele não não caía em si para falar e para falar com as pessoas se calhar que devia de falar ele sabe disso porque eu daquilo que estou a dizer aqui disse-lhe a ele porque eu acho que o Robson não merecia sair porque estávamos em primeiro lugar no campeonato verdade claro tens a perceber e não merecia sair mas foi pronto e eu disse quando ele acabou de jogar o Robson disse what mista tomorrow you I José alto what ele não acreditava claro ele não acreditava what mista é como eu lhe digo ele não correu com ele nessa noite correu no outro dia do treino e correu com vocês três não eu não era adjunto Robson eu era adjunto Sporting ah ok está bem não mas eu chegou o professor Queiroz e ele foi lá apresentou e eu disse olha eu estou à vontade para me ir embora não não tu vais ficar aqui o presidente disse não vou ficar aqui não é bem assim eu vou ficar aqui mas não me prescindo de ir para o banco eu sou adjunto do Sporting vou para o banco então vais para o banco ok sim ok primeiro jogo Beira Mar fui para o banco porque o Costa ainda não estava inscrito ah o José Alberto Costa José Alberto Costa fui para o banco e ganhamos 2-1 e tal o meu segundo jogo fomos à luz em que o Fico festeja pelo Xerbakov em que o Fico festeja o golo é chamar pelo Xerbakov pois foi lembro-me muito bem disso e estávamos lá então ele não começou eu sabia que ele não me ia levar para o banco mas não tinha a coragem de dizer então diz-me assim olha Manel tu hoje é melhor irees ali para a bancada e fazes os ataques da equipa do Benfica vou para onde? para a bancada do Estado da Luz tu és maluco eu vou aí para casa mantenho agora transporte porque senão ia já para casa mas vou para o balneário e vou ficar lá à espera que me levem a casa fui-me embora estás a perceber? fui-me embora acabou mas eu era adjunto o o Robson fui eu que escolhi o Cinta disse o Cinta queria contratar um um treinador acho que é francês e eu disse não inglês temos que ir buscar um treinador inglês lá está o Hagan o Olyton eu odeio-me sempre com os treinadores ingleses são homens puros homens verdadeiros e nós precisamos disso então vamos ver o que é que está aqui estamos vendo e sabíamos que o Robson acabava o contrato com o PSV ele tinha estas coisas boas o Cinta ministro ao presente está aqui este o livro acaba o contrato com o PSV o Bobby Robson então então amanhã eu vou marcar passeio vamos já é logo foi logo fomos para para a Eindhoven para a Eindhoven logo os três é ele e o Juga e ele sabia ele sabia ele sabia nós íamos telefonaram e chegámos lá e o homem disse não eu vou vou para Portugal foi muito simpático simpático uma coisa igual igual e era um era um homem extraordinário um bom treinador grande treinador e e pronto e depois trouxe o Stan Valks sim e foi foi de facto espetacular foi pena foi pena acontecer aquilo o Sintra pronto não me deu se calhar bem e correu e o Sporting depois acabou por não ser campeão não sei se era connosco se não era mas o que é um facto é que nós estávamos no primeiro lugar e nunca se mandam um treinador embora não é em primeiro lugar já agora qual era assim tem assim alguma história engraçada do Bobby Robson imagino que ele tem o Bobby Robson eu gostava muito dele eu às vezes ele estava sozinho a mulher não estava cá eu uma vez fui a Sesimbra mista vai comigo a Sesimbra comer um peixinho vamos a Sesimbra vê um peixe um peixe que saia fora do prato o que é isto mas comeu todo e noutra ocasião ele veio para a minha casa havia um grande jogo em Manchester acho que era o Manchester com o City com o United vamos à minha casa você está aí sozinho eu levo para a minha casa dormo lá vamos jantar e vimos o jogo tranquilo ele não via muito e eu disse ah então está bem eu fui no meu carro fomos começámos ali uns petiscos andar ver um pinho e tal uma boa carne um bom peixe e vamos ver e estava na hora do jogo eu digo assim Mister ao jogo onde é que é o quarto foi sim eu levou o quarto não estava habituado a beber vinho deve ser beber um bom vinho tinto se calhar não deu-lhe o sono claro onde é que é o quarto não viu o jogo fiquei eu sozinho a ver o jogo e pronto não ele era tínhamos uma relação extraordinária e como é que foi o entendimento dele era previsível o entendimento com o José Mourinho porque continua no Porto e no Barcelona era porque o José Mourinho eu quando o fui buscar para o meu adjunto eu sabia as qualidades dele eu via no Estrela disso não, não, não no Vitória de Estúbal ele treinava os juniors e eu treinava os senos ok e eu precisava de jogadores para jogar na reserva para jogar nas reservas era metade de juniors e metade da equipa principal e eu falava muito com ele e via os treinos dele eu ficava lá o dia todo para ver os treinos os miúdos que tinham qualidade e coisa e via que ele tinha uma abordagem do treino e uma forma de comunicar com os miúdos extraordinária e dois anos depois eu tive dois anos no Vitória dois anos depois saí o Estrela da Amadora quis me contratar eu cheguei logo à corte com o Estrela mas disse para eles olha eu vou estou a pensar num treinador num treinador adjunto e depois digo-lhes alguma coisa está bem está bem eles queriam mesmo que eu fosse para lá aceitavam tudo e então falo com o Zé Mourinho e disse é pá Zé eu sei que tu andas na escola és professor das aulas não é fácil tirares abandonares a escola mas gostava que tu fosses o meu adjunto é misto é para já logo com uma convicção extraordinária disse está bem é para já então vamos vais falar vamos lá eles vão ver fala de condições com eles e chegou a acordo com eles ganham muito mais do que ganhava como professor naturalmente mas foi aí o ponto de partida dele e essa estrela que vai é a taça das taças o Mano Fernandes agarra essa equipa eu fui é com o Riqui Abel Xavier Paulo Bento Abel Xavier foi quando eu o lancei com 17 anos ele era júnior era júnior eu precisava de jogar com três centrais e tinha dois bons mas faltava-me o terceiro e eu disse eu disse para ele tu tens medo de jogar com 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 o Neuchatel chamar-se pá mista é desses jogos que eu gosto ah é então vai jogar e jogou ali bem espetáculo três uma linha três o Duílio ele o Duílio e o Valério o Valério o Melo o guarda-redes não não era o Melo não sei se era o Melo se era o Vitale era um dos dois ok era um dos dois e então foi era o Paulo Bento Agatão não seria Paulo Bento o Agatão jogava às vezes outras não jogava mas o Paulo Bento era titular indiscutível a boa equipa Riqui também Riqui Barotti Barotti às vezes também jogava muito e aí começa o Manuel Paulo Sérgio Paulo Sérgio aí começa o Manuel Fernandes Mourinho aí começa e depois nós eu nós saímos do Estrela aquilo não não estava a correr como eles pensavam mas estávamos estávamos mais ou menos bem e então ele o Zé Mourinho vem também vem embora foi dar aulas voltou à escola ao ISEF seria? ele dava aulas não dava aulas numa escola ah numa escola mesmo ok e foi entretanto depois começa a época eu não arranjei clube já a meio da época aparece-me lá ao Varense e eu queria treinar aceitei ao Varense e convidei e disse pá Zé eu vou para o Varense queria que fosses comigo eu disse ah misto eu agora não posso falta seis meses para acabar a escola eu vou acabar porque não posso agora abandonar nesta altura então está bem então vais fazer uma coisa e foi a sorte dele a sorte dele ele era bom não é sorte mas eu vou vais fazer uma coisa vais ver os jogos eu pago as passagens a ti a gasolina e os almoços vais ver os jogos a Castelo Branco porque tinha que ir a Castelo Branco e a Viseu era onde ele ia ver os jogos porque eram as equipas que eu não conhecia e precisava não mista sem problemas eu vou lá vou dar uma volta com a minha mulher e vejo aquilo os relatórios dele eu não precisava de preocupar-me com nada estava tudo lá tudo elaborado de uma forma espetacular uma coisa divinal e eu já não preciso massacrar a cabeça está aqui tudo para descarregar nos jogadores e fizemos uma grande época na Overemse o presidente queria que eu ficasse lá para subir divisão no outro ano entretanto o Sousa Sintra eu fui ao Sachal jogar com o Overemse com o Porto Imenense com o Porto Imenense é a minha segunda terra que eu tenho casa tenho casa lá há 45 anos e o Porto Imenense queria ia jogar com o Overemse e precisava de ganhar o Overemse não precisava porque já estávamos à meia da tabela há muito tempo opa eu agora te sou sincero eu não disse nada aos jogadores da tática que costumava dar a equipa e eu quando vi o jogo o Porto Imenense cheio de cheio de entusiasmo cheio de correto de qualquer maneira e eu assim ai esqueci demos 4 a 1 com o Porto Imenense e o Porto Imenense deixou de divisão e a gente não precisava do jogo pá e eu digo assim olha paciência o Porto Imenense também é mas eu fico com pena porque era o clube da minha terra da minha segunda terra e portanto foi assim foi assim e o Zé no outro ano nesse mesmo jogo o Sintra foi ao Seixal para me contratar foi-me contratar já como adjunto como adjunto não sabe de quem não sabia de quem só depois é que saiu o Bobby Robson pois e o Mourinho como é que aparece nessa equação e o Coise e o Mourinho viu ali uma oportunidade de Sporting foi até comigo à minha quinta almoçava lá comigo estávamos lá estávamos sempre a conversar e e eu disse pá há esta possibilidade de eu ir para o Sporting a mista então veja lá se também vais com certeza que eu dou eu digo ao Sintra cá então tu vais comigo então foi o Sintra eu cheguei ao Sintra e a primeira coisa que ele me disse logo é coisas mesmo à Sintra disse ao presente a gente vai buscar o treinador depois depois temos o Robson contratado eu o presente eu tenho aqui um adjunto que foi meu adjunto que vai ser um craque no futebol vai ser um treinador top e e gostava que ele fosse o meu adjunto e adjunto o Robson os dois tá mas quem é é o Zé Mourinho esse cara é de Benfica o Sintra não é nada ele é da vitória de Setúbal caramba isso sei eu ele é da vitória de Setúbal mas lá foi mas eu não posso dar muito dinheiro a ele o presente isso é um problema seu e dele e então lá foi chegaram ao acordo o Zé aceitou logo o que ele deu e e ficou assim foi assim que o Zé chegou há muita gente não sabe esta história mas foi assim engraçado ele esteve comigo primeiro no Estrela da Amadora engraçado muito bem estás a dizer obrigado Manoel pela presença olha não sei se correu bem se não correu muito bem com certeza obrigado pelas histórias e pelo convívio e pela inegável simpatia um grande abraço e até à próxima para a semana cá estaremos em mais um episódio até lá desfrutem deste com o Manoel Fernandes obrigado e aí Obrigado.